O quadro Gente que Fez e Gente que Faz dessa semana veio aqui no município que é considerado o coração do estado de Santa Catarina. Você sabe qual é? Pouso Redondo. E viemos até aqui para contar a história dessa fazenda, a fazenda Poça Mai. Ela existe desde 1944, está na terceira geração, a quarta está chegando aí. E todos eles administram uma cultura que é muito importante, rentável. A bacia leiteira. Apoio. Sistema Faesc Senar. Unindo a classe produtora rural. A foto do seu Osmar é o retrato de um projeto que deu certo. Marido da dona Íria e pai de três filhos, ele já não está mais entre nós. Seu legado sim. Produtores de leite com 550 animais no plantel, todos confinados, e produção que beira os 7 mil litros dia, eles perceberam que poderiam verticalizar a cadeia. E assim o fizeram. 100% de todo o volume recolhido se transformam em queijos artesanais. E com selo de garantia, como mandam as regras sanitárias. E já que estamos no posto de vendas, onde os negócios acontecem de fato, é hora de destacar o papel da dona Íria. Negociadora de mão cheia, ela tem uma história de vida inspiradora. Eu me casei com 15 anos, com Osmar Poçamai, e fiquei com a família Poçamai. Já lutava com gado na época, fazia queijo. Era gente sim que lutava muito, e muito amor, né? E a gente sempre teve muito amor. E nessa propriedade, a gente ficou trabalhando, cuidando. Eles partiram, e daí a gente assim pegou, e meu marido faleceu faz 7 anos. A gente fez uma reunião, meus filhos, a casa tem 4 carros, agora tem só 3, como é que fica? E daí, se vocês, o meu filho perguntou, mãe, como é que fica a nossa sociedade, continua a mesma. Eu te respeito como um filho, e como o pai, tu vai tocar no lugar do pai, como filho. E eu daí vou representar pra ti, tua mãe, e como teu pai. E daí fomos trabalhando, cuidando, lutando, e a propriedade do meu sogro hoje tá ali com esse investimento todo, porque mostra muito amor. A senhora percebeu que todo o esforço da senhora, do Sr. Osmar, da família lá atrás, valeu a pena olhar pra trás e ver tudo que tá posto aqui? Valeu muito a pena. Eu tenho orgulho, aonde a gente chegou, através do amor, através da dedicação, de trabalhar, de ser honesto, de lutar. E quero pedir, assim, a Deus, agradeço muito a Deus, e quero pedir que essa terceira geração que tá vindo, dê uma continuidade àquilo que eu fiquei com a família dentro dessa continuidade. O sucesso do empreendimento se deve à divisão de tarefas. Aqui, cada um tem seu papel. Se a dona Aíria é a vendedora, a filha mais jovem é a gerente de produção. Todo o processo de coleta de leite tem a supervisão dela. A gente foi desenvolvendo essa atividade junto com o pai e a mãe, né? Daí, desde criança, eu faço isso. Sempre trabalhei na ordenha. E aqui, hoje, eu sou a gerente da ordenha. Mas você foi buscar especialização também, né? Fui. Fui estudar, de tanto o pai e a mãe cobrar, que eu tinha que ter um curso superior. Não fui fazer um curso de veterinária, porque quando eu me formei no segundo grau, não tive coragem de sair de casa. Teria que sair, né? Mas valeu a pena ter decidido ficar? Sim, porque toda atividade é bem vista quando tu faz com amor. E eu faço isso porque eu gosto. E você se sente orgulhosa também de ver o filho seguindo os teus passos? Sim, isso entra o coração de alegria. Já a Joel, uma esposa do Marlon, é a responsável pela queijaria? Tudo que é feito aqui tem a supervisão dela. Hoje, são dez rótulos, dez receitas, que atendem os mais exigentes paladares. Cada um já sabe fazer o seu, né? A gente tem os queijeiros, tem a embaladora, tem quem cuidar do financeiro. E como é que é a tarefa, assim, da produção mesmo? É, todo dia de manhã a gente determina qual o queijo que vai fazer, qual os tamanhos de queijo que vai fazer, que a gente tem quadrados, redondos, tem dez tipos de queijo diferentes, né? Então a gente, um dia antes, a gente já elabora o que vai fazer no próximo dia, né? E essas receitas vêm da onde? Tem a receita do queijo colonial tradicional, né? Que é da minha sogra, né? Já é da mãe dela, né? Da avó dela. Mas daí as novas a gente criou novas, né? Tem bastante receitas novas, né? A gente fez o Golda, fez o Bispo, fez o Gruyère. Estamos lançando o Gruyère e lancemos o Morbier. E deixamos o Marlon por último, exatamente por ele ser o gestor de todo esse processo. Um coordenador que junta as pontas da cadeia. Afinal, são 30 pessoas que atuam na fazenda todos os dias. E isso precisa funcionar perfeitamente. É desafiador, né? E eu acho que quando tu divide as tarefas, acho que cada um tem seu setor, sua responsabilidade. Acho que não tem com o que muito se preocupar, né? Até porque aqui funciona como uma empresa. É. Eu acho que tem que ter responsabilidade desde uma simples tarefa e uma grande tarefa, né? E como é que você vê a granja hoje? Eu acho que graças a Deus temos bem firme e procurando sempre crescer, né? Todo o processo funciona aqui dentro, do começo ao fim? É. A gente... Nossos animais são todos produção própria, né? A gente se preocupa sempre em genética para ter uma boa vaca. A alimentação, nossa alimentação é toda produzida. A silage pré-secada é produzida nas nossas áreas. Para ter uma boa alimentação para as vacas, né? O DNA cooperativista está no sangue da família Possamai. Porque o seu Osmar foi um dos fundadores da Cravil. E uma vida cooperativa não pode ser traduzida só em palavras. Tem muitos sentimentos envolvidos.